Eu vivo perdido no mundo Ela me ama também Acontece que eu sou casado Ela é uma criança Eu vivo sem ter alegria Ela tem tanta esperança Eu preciso esquecer este amor Mas confesso que estou indeciso Sou um homem, não tenho direito De roubar um amor sem juízo Eu preciso esquecer este amor Mas confesso que estou indeciso Sou um homem, não tenho direito De roubar um amor sem juízo